Olá, eu sou a professora Maria, professora de arte da Escola Cibriano Silvino Custódio da cidade de Penha, Santa Catarina. E hoje eu venho aqui com meus amigos do segundo ano, fazer uma homenagem para a cidade, que é um encanto entre as suas pessoas e entre as suas paisas. Crianças, o nosso desafio hoje é homenagear uma paisagem que nós vemos muito em nossas praias, que são os nossos pescadores e os seus barcos. Vamos fazer com dobradura uma homenagem à Penha através dos nossos pescadores. Vamos lá? Você precisa de uma folha do próprio caderno. A folha inteira, assim. Você vai dobrar ao meio, depois ao meio. A gente tem a marcação certa. Depois disso, vocês vão juntar a pontinha aqui. E o outro lado também. Vai ficar uma casinha assim. A parte que abre tá aqui. Vocês vão dobrar pra cima. E lá pra cima. Fazer as pontinhas assim. Dobra pra cá. Dobra pra lá. Dobra pra cá. Dobra pra lá. Agora, que você tem esse, essa parte aqui, você abre assim, e junta pontinha com pontinha. Ok? Aí, nós vamos fazer aqui, vamos dobrar a pontinha assim, e do outro lado também, pra cima. Fica tudo. E agora a gente põe a mão aqui por dentro, abre, junta pontinha com pontinha. Vai ficar uma florzinha, uma tulipa, depois a gente põe assim, e está pronto o nosso bairrinho. A gente vai colar lá no caderno, e vai fazer uma paisagem, junto com os nossos pescadores. Essa é a maneira mais linda de se prestar a homenagem a uma cidade que tem os seus pescadores com um cartão postal. Beijos, criança. Aguardo as suas atividades com muita alegria. Fiquem com Deus e se cuidem. Logo nós estaremos juntos. Tchau.